Duas informações para o dia 8 de maio de 2023. Um homem foi linchado no Guarujá e não resistiu aos ferimentos por causa de fake news. Já vamos falar disso, mas primeiramente vamos lembrar que a extrema-direita venceu as eleições agora. A contagem de votos já está quase terminando, mas já está com a vitória garantida. A extrema-direita venceu as eleições para constituinte do Chile, lembrando que o país é governado por um governo de esquerda, Gabriel Boric. Mas agora a constituinte, a criação do texto da constituinte, que será iniciado provavelmente no mês que vem, será feito por conselheiros de direita. Lembrando que o Chile é muito sério no que diz respeito à separação entre os poderes. Então, é determinante que esse novo texto respeite que os poderes são separados, totalmente independentes, tanto a parte da justiça como executivo e legislativo. Não se limitando a isso, também é determinante, é obrigatório que o novo texto mantenha banco central independente, sistema eleitoral independente, dentre outras separações que não podem ter vínculo de uma com outra, como, às vezes, parece que está caminhando no Brasil. Agora, vamos para essa notícia triste e terrível que aconteceu no Guarujá. Ozil era um empresário, dono de uma empresa de reciclagem, um homem simples, pai de um filho de nove anos, mas que, por ocasião de uma denúncia falsa, uma mentira, uma fake news, como queiram dizer, ele foi linchado na rua, o linchamento foi filmado, quem filmou está comemorando, e descobriu-se que ele era inocente, mas ele não resistiu aos ferimentos. Uma coincidência é que, também, no mesmo dia que isso ocorreu, Há nove anos, Fabiane, também em Guarujá, foi linchada até perder a vida por uma falsa acusação de haver sequestrado uma criança para praticar magia negra. Infelizmente, as mentiras e também a brutalidade, o atraso, o medieval, que ainda não saiu do coração das pessoas, está permitindo que atrocidades como essas ainda aconteçam.